Sim, aproveito aqui para fazer um registro de toda essa força-tarefa que foi criada entre executivo, legislativo e judiciário. Eu acabei de vir de uma visita ao nosso hospital, Carlos Maciello, muito feliz aqui de ter visto que, inclusive, a Associação de Magistrados do Maranhão fez uma doação de equipamentos pelo bolso de cada um dos magistrados daquela instituição para melhorar a questão dos recursos dos profissionais do hospital. Então, vejo que é um esforço coletivo, um esforço do parlamento que encontra a força e a liderança segura do governador neste momento e que o nosso judiciário também está atento a uma alerta, disposto, vigilante e remunado nessa causa. Então, é um momento de felicidade. Gostaria de fazer só um registro importante aos profissionais de saúde neste momento. foi fundamental garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual para eles, tendo em vista aí que os estudos mostravam que de cada 100 infectados pelo coronavírus, 12 são profissionais de saúde. Então, além deles estarem na linha de frente se arriscando, eles, se não tiverem proteção adequada, eles arriscam a sociedade quando saem de suas casas e alguns deles, assim, tomáticos, podem ser promissores. Então, nós estamos em um momento de muita atenção ao nosso sistema de saúde e é bom saber que as instituições aqui no Estado do Maranhão têm funcionado a despeito das besteiras que têm sido feitas em Brasília.